Nós estamos aqui na rua Gregório Barbosa, aqui no numeral 269, no bairro Cruz das Almas. A nossa equipe atendendo a solicitação de uma família que está aqui com o senhor Luiz Miguel da Silva. Ele que está aos poucos, ou melhor, já perdeu quase que toda a sua visão. Ele que tem diabetes alta, ele que sofre e precisa com urgência de uma cirurgia. E nós viemos aqui analisar a situação para constatarmos onde que, na verdade, ele entrou perante ao Estado, através da Justiça, e ele ganhou essa questão. E o Estado teria que dar, ou teria que realizar, essa cirurgia, que custa em torno, aproximadamente, de 10 a 11 mil reais. E desde o dia, para vocês terem uma ideia...